Quando fez um concurso, Miss Infantil, que colocava meninas menores de 10 anos usando o maior no palco e tinha ele fazendo comentários sobre elas e as roupas delas. Pela vida que ele teve, as dificuldades que ele teve, eu não tive esse tipo de problema. Nossa amizade foi muito acima de salário e de audiência. Foi uma amizade de eterna gratidão pelo que você fez pelo meu pai. Fala, jovens! Vocês estão bão? A esquerda realmente não tem noção. Em meio a homenagens de Carlos Alberto e Faustão, ativistas de esquerda comemoram a morte de Silvio Santos. Você verá isso já já. Mas antes, Peter, qual sua dica para quem quer melhorar de vida? Eu sugiro você a turbinar teu currículo. Como você vai turbinar teu currículo? Manjando alguma habilidade digital, lucrativa digital. Se puder manjar mais de uma, melhor ainda. E qual o melhor lugar para você fazer isso? A Cyberclass. Por que, Peter, a Cyberclass? Por que? Primeiro, você paga só uma vez e você tem acesso a todos os cursos que estão lá dentro. Todos os cursos que estão sendo atualizados. Você paga R$29 por mês. Você sai quando você quiser. Você tem acesso a vários. Onde você faz um curso e você ganha um certificado para turbinar teu currículo. E lá você vai fazer os cursos, os treinamentos que estão sendo pedidos agora. Por exemplo, em sites como o LinkedIn, social media, designer, youtuber, instagramer, copywriter, gestor de tráfego. Tem muita coisa ali dentro. Que se você for comprar separadamente, você vai pagar R$500, R$1.000 por cada curso. É, com certeza, disparado o melhor local de entrada para o seu universo de marketing digital. Quer começar no marketing digital? É o Cyberclass. Deixa aqui embaixo o link para você conhecer. E se você não gostar, em sete dias, a gente devolve o seu dinheiro, ok? É claro que todo mundo está consternado. E por mais que ele tivesse 93 anos, ele esbanjava energia, vitalidade. E isso realmente comove a todo mundo. O cara que popularizou a televisão. Assim como Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos, o único e verdadeiro rei da TV, chama-se Silvio Santos. Eu acho que o ponto em comum é que os dois vieram do rádio. É a flexibilidade, o jogo de cintura. O rádio, você mexe com a cabeça das pessoas. O improviso. O improviso, é isso aí. Assim como o chacrinha também veio do rádio. E o que significa essa perda para a gente? Ele deixa uma marca e também um ensinamento, um legado. Muito mais do que isso. Pela vida que ele teve, as dificuldades que ele teve. Eu não tive esse tipo de problema. Estudei em bons colégios, eu pude fazer faculdade. A dele, não. Um cara com 14 anos, vendendo caneta, sofrendo todos os tipos de preconceito, varando uma guerra. Os preconceitos eram grandes contra judeus. Ele passou por tudo. Do Silvio, eu estava sabendo e queria ter o respeito por ele. É curioso, Renata, porque na verdade eu nunca fumei nada. Nunca bebi. Não bebo nem licor, a vida é nem cerveja, nada. Nunca usei droga e eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Mas você está ótimo. Estou, meu coração é... Estou agora, o que acontece? Estou com o coração de um atleta de 35 anos. Agora tenho que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte de física mesmo. De fazer fisioterapia, fazer a ginástica. Isso é fundamental. E no dia 8 de abril de 1987, você mudava a minha vida. Aquele amigo que foi comigo para Buenos Aires, da sua primeira viagem internacional. Eu levando dinheiro para comprar meu choval de casamento. Você para comprar os negocinhos para vender ali no bar, onde o pessoal fazia as marcações de shows de circo. E você, em Buenos Aires, me convenceu. Carlos, pega esse dinheiro. Vamos comprar as muambas e vender lá. Quer dizer, ele vai vender por quatro vezes mais e você compra a coisa muito melhor. Eu acreditei em você. E no circo também você nos ensinou. Você sempre esteve muito à frente de todos nós. Eu me lembro que... Que a gente fazia... Eu, Golias, Canarinho, Roberto Luna e Antana Castilha. A gente fazia um show no circo, sábado e domingo. E você começou com a caravana do Peru que fala. Eu me lembro que você tinha ganho um jipe do Carlos Kirlakian, que era candidato a deputado e outro deputado federal, que eu não me lembro o nome. Minha cabeça hoje está pior do que nunca. E você, com aquela humildade que você teve até o dia de hoje, você pegava o jipe que tinha um amplificador. E você ia para onde tinha o circo. Atenção hoje, a caravana do Peru que fala. Esse silvio eu conheci. Esse silvio eu conheci quando fui comprar teu primeiro carro. Lá em São Vicente. Um carro horrível. Que nós vendemos assim que chegamos em São Paulo. Eu sempre gostei de carro. E você tinha um Impala do ano, em 64. A gente saía todo fim de semana, nós quatro. E eu deixava o meu Maverique aí na porta da tua casa e pegava o teu Impala. Fui até passar o Carnaval com você no Rio. Só para poder dirigir o Impala. A nossa amizade foi muito acima de salário e de audiência. Foi uma amizade de eterna gratidão pelo que você fez pelo meu pai. Várias vezes você me disse, inclusive quando você me deu uma casa. Eu disse, Silvio, queria que você fosse me visitar. Ele disse, não, Carlos, eu não quero ir na sua casa. Você me deu uma casa de presentes caríssima. E não vai jantar comigo? A gente estava fazendo a Anguera. Tinha uma maquete assim da Anguera, do estudo da Anguera. Tinha umas fotos. E você disse, Carlos, tudo isso que eu tenho, eu devo a Manuel. E eu não vou ao cemitério visitar teu pai. Então também não precisa ir na sua casa. Esse Silvio Santos vocês não conheceram, gente. O Silvio Santos, ser humano, era melhor que o Silvio apresentador. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Vocês não fazem ideia quanta gente ele ajudou a se deixar a gente saber. E eu sinto falta, Silvio. Da gente discutir. Da gente rachar a conta do jantar. Da entrada do cinema. Da entrada do teatro. Eu sinto falta daquele cara. Que um dia, na porta da faculdade, na PUC, lá de Santos. Ficou me esperando para eu trazer aquele carro velho para São Paulo. Eu sinto falta das vezes que a gente se encontrava na casa do meu pai. dos meus aniversários. E o que mais me dói, Silvio, é mais ou menos a dor que eu senti quando o Golias foi embora. Porque outros artistas vieram. Mas um amigo igual o Golias, eu não ia ter nunca mais. Vou sentir falta da tua voz, mas eu vou te ouvir. O videotêpe vai me fazer ver. O mais SBT vai mostrar coisas suas. Mas a tua amizade nunca mais se potência. Eu sou uma coisa das saudades. Desculpa. É desonesto. Entre 1980 e 1990, quem não fazia comentários problemáticos na TV, né? Então, por isso, eu trouxe algumas atitudes mais atuais do Silvio Santos, que são ainda mais problemáticas que essas antigas. Quando ele insinuou que uma atriz menina negra não poderia ser cantora por causa do cabelo. E quando ele fez algo muito parecido com uma menina de 5 anos, dizendo que o cabelo dela chamava muita atenção. Quando achou uma mulher trans atraente e disse que sempre quis sair com um homem. Quando usou um termo pejorativo para se referir a Pabllo Vittar. Quando perguntou para uma menina de 5 anos se ela gostava de certos atos, que eu não posso escrever aqui. Quando fez um concurso Miss Infantil, que colocava meninas menores de 10 anos usando o maiô no palco. E tinha ele fazendo comentários sobre elas e as roupas delas. Mas a direita ficou quietinha e passou pano. Afinal, ele só considera um perigo para crianças e personagens LGBTs. Inúmeras vezes em que ele foi machista com mulheres. Ou como ele continua ainda hoje tratando travestismo masculino e como se elas fossem garotas. Quando ele disse que apanhou do pai por contar que estava gostando de um menino. E por isso ele virou heterossexual. Essa provavelmente ele deve ter tirado do político do qual ele é fã, né? Inclusive, cabe lembrar que logo que o Bolsonaro ganhou as eleições, o Silvio Santos colocou como slogan do SBT Brasil. Ame-o ou deixe-o. Slogan da época da ditadura militar. E teve ainda uma pegadinha recente, em que ele coloca uma mulher cis usando mictórios em banheiros masculinos para toda a plateia rir. E nunca ele tentou pedir desculpas, mesmo que essas desculpas bem mal feitas, por nenhuma dessas coisas. Então, desculpa, mas... Ame-o ou deixe-o. É o cúmulo! Falta de vergonha na cara! Deixe nos comentários sua opinião e se inscreva logo antes que acabe.